Na última semana, a semeadura de soja para a safra 2022-2023 em Mato Grosso avançou 22,73% no comparativo semanal, alcançando 41,35% das áreas já finalizadas até sexta-feira passada. No entanto, segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, houve ressemeaduras pontuais em alguns municípios do Estado, principalmente nas regiões Oeste e Médio Norte, devido à falta de chuva logo após o plantio, que atrapalhou o desenvolvimento inicial das lavouras. Para a próxima semana, a atenção se concentrará nas regiões que apresentam atraso na semeadura, principalmente a Nordeste, que possui somente 19% das áreas finalizadas e as chuvas ainda estão espaçadas. Esta e outras notícias que são destaque no agronegócio, você confere no portal sba1.com. Até mais!